Secretário de Estado Cooperativa, Arsênio Pereira, assina nota entendimento ao Ministro Cooperativa, Médio Pequenas Empresas, República Indonésia. Autofacilita capacitação área cooperativa, BAMEMBRO Cooperativa, CIRA. Terça-feira, nesse Secretário de Estado Cooperativa, Arsênio Pereira, Hamuto Conia, Delegação, assina uma nota entendimento IDA. O Ministro Cooperativa, Médio Pequenas Empresas, República Indonésia e Jakarta, OINSA, autofacilita a formação e a área cooperativa, BAMEMBRO Cooperativa CIRA entre Rai Ruanian. Arsênio Pereira, afirma capacitação nesse Ralo, o tipo intercâmbio, IRANB, MEMBRO Cooperativa CIRA, BELA APRENDA e Timor-Leste, no IRRA, Indonésia. Asina MOU, idane, idane, para atualseda, entre nasão ruane, liului é setor cooperativa, atu serviço amutu, e bele troca matene, bele troca ema, atu aprene BAMALU, para hutu-tubelehetan, iha mutual benefit, idane, ima, ka, awanu inga objetivu, iha emu inga laramos menciona. Asina MOU, idane, é setor real, setor cooperativa é setor real, eleului é produsão, e como se temor temor tem potência de bot, agrícola, tasse, e também também é setor real, inclui é indonésia. Mas depois insConta, idane, produsão, cinco cooperativas, produsão, ele, ele,... é de bentores mercados. A zwyriUS diálogo idiota inteiro, vamos lá em termososi economia, o bracket e o tema bom、 Timor-Leste. Também nós temos, temos a concordância da povo e confr verdadeir, Depois, nós aprendemos sobre isso e nós aprendemos a apoiar que nós temos a capacidade da saúde e intercâmbio para que nós possamos comparar. Depois, nós podemos comparar. Nós temos que aumentar a capacidade econômica na região da Ásia. E a Biban é ministro cooperativa médio e pequenas empresas da República Indonésia. Teten Masduki aprecia o acordo de cooperação bilateral, né? Na Indonésia, pronto, facilita a formação cooperativa para membro cooperativa. A pertumbuhan econômica agora não está em um país, mas na região da região. Então, nós temos que trabalhar com a Timor-Leste para crescer em um país, porque nós temos a capacidade econômica na região da Ásia e Aquaculture. Tentamente, há algo sobre também, mas 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 também. Mas, quando não é parte da Rua CEDAW, determina o tempo para a formação, também o técnico CIRA, sem esforço, onde realiza a formação e o tempo BESIG. Ao fim da atividade, o secretário de Estado Cooperativa, Arsene Pereira, onde a comitiva, continua a visita ao grupo cooperativo produto local CIRA, no BFAAN e no centro Sarina, em Jacarta. Hussi, Jacarta, Ezekiel Freitas, Baer Tatiali.